O Fim do Cativeiro, por T.L. Osborne Capítulo 1. A Proclamação da Emancipação Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3.13 Que maldição foi essa? Ela está escrita no capítulo 28 de Deuteronômio, no qual está escrito que as seguintes enfermidades sobrevieram ao povo por causa da desobediência à lei de Deus. A pestilência, a tisca, a tuberculose, a febre, o calor ardente, as úlceras, os tumores, a sarda, a coceira, o pasmo do coração e a falta de visão. Se a sua enfermidade não foi mencionada na lista, então ouça o restante da passagem. Todos os males do Egito, toda a enfermidade, toda a praga que não está escrita no livro dessa lei. Deuteronômio 28, 60 e 61 Portanto, essas palavras incluem você e a sua enfermidade. Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque ele foi feito maldição por nós. Gálatas 3.13 A maldição da lei inclui todas as moléstias, enfermidades e pragas conhecidas ao longo da história do mundo. Para que Cristo pudesse resgatar-nos dessa terrível maldição, ele foi feito maldição por nós. Recebeu o castigo prescrito na lei em nosso lugar. E foi por essa razão que ele teve de tomar nossas enfermidades e levar nossas doenças. Adão e Eva nos venderam a escravidão do diabo e deixaram-nos sob seu poder e sua jurisdição. Mas Jesus nos resgatou. Ele nos comprou de volta pelo preço do seu próprio corpo e sangue e nos libertou. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. 1 Coríntios 6.20 Que emocionante saber que Deus nos amou a ponto de pagar um alto preço pela nossa redenção. Resgatando-nos do poder de Satanás. O preço que pagou foi o de dar o seu único filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. João 3.16 Este é um tipo de amor que não compreendemos. O amor de Deus. O calvário foi a proclamação da emancipação. De tudo que era contrário a vontade de Deus para os homens. Por isso, você deve agir de acordo com essa declaração. Confesse sua libertação em vez da sua escravidão. Diga, pelas suas feridas eu fui sarado. Em vez de proclamar as suas enfermidades. Declare a sua redenção de todas as enfermidades. Salmo 103.3 Confesse que você foi redimido completamente do pecado e das enfermidades. Confesse que o domínio de Satanás sobre a sua vida findou no calvário. Porque foi lá que Deus libertou você. A palavra do Senhor declara tudo isso. Portanto, confesse-a. Quando os escravos dos Estados Unidos receberam a proclamação da emancipação. Ainda moravam nas cabanas de escravos. Pareciam escravos e sentiam-se escravos. No entanto, ao ouvirem a leitura da proclamação da emancipação. Cada um adquiriu o direito legal de declarar estou livre. E de comportar-se de acordo com essa liberdade. Creia na sua proclamação de liberdade. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas 5.1 Você está livre. Confesse isso. Diga ao diabo que você descobriu a verdade. Ele sempre a conheceu, mas mentia para você e cegava os seus olhos, para que não percebesse. Evitava que soubesse dos seus direitos legais em Cristo, seu Redentor. O Deus deste século, Satanás, chegou ao entendimento dos incrédulos. Segundo a Coríntios 4.4 Diga a Satanás que você descobriu a verdade. Aquela que o liberta dele. Deixe-o saber, pela sua confissão da palavra, que está libertado do domínio dele. E você sabe disso. A declaração. Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8.17 É o cheque de Deus da sua cura perfeita. Abone esse cheque com a sua confissão. E terá a saúde perfeita que vem do trono. As enfermidades do seu corpo foram colocadas sobre Jesus. Você não tem de carregá-las mais. Porque ele as levou. Tudo o que você precisa fazer é crer nessa verdade e começar a confessá-la. Nós nos recusamos a deixar as doenças habitarem em nosso corpo. Porque fomos sarados pelas feridas de Cristo. Se os cristãos crescem nisso, findariam as chamadas enfermidades crônicas. Lembre-se sempre de que Satanás é um embusteiro, um mentiroso. As enfermidades e as doenças, o pecado, tudo foi lançado sobre Cristo. Ele os tomou sobre si. Levou e nos deixou livres e sãos. Devemos recusar-nos nessa liberdade que é a nossa. A redenção não se tornou realidade para muitos. Tem sido apenas uma teoria, uma doutrina ou um credo. Satanás aproveita-se dessa ignorância da igreja. Fomos redimidos de todo o poder de Satanás. Isso quer dizer que fomos comprados de volta das mãos do inimigo. Nascemos de novo. Somos uma nova criação. Libertos do reino das trevas. Não somos mais escravos de Satanás. O pecado e as enfermidades não tem mais domínio sobre nós. Porque foste comprados por um bom preço glorificar e pôs a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. 1 Coríntios 6, 20 Como você pode glorificar a Deus em seu corpo consumido pela doença? É tão impossível fazer isso como convém em seu corpo tomado pela doença, quanto em seu espírito tomado pelo pecado. Diga ao diabo, Satanás, você é mentiroso. Saiba que eu sou uma propriedade redimida, pois aceitei a Jesus como meu Redentor. Não moro mais em seu território. Você não tem o direito legal de invadir a minha propriedade, que não é mais sua e nem está sobre a sua jurisdição. Fui redimido de sua autoridade por intermédio de Jesus Cristo. Diga ao seu inimigo, Esta enfermidade que você colocou sobre mim foi amaldiçoada na cruz do Calvário. E você sabe que eu não tenho de levá-la. Eu lhe ordeno em nome de Jesus Cristo que saia do meu corpo. Eu estou livre da sua maldição, pois está escrito pelas suas feridas fostes sarados. Portanto, estou curado. Deus disse isso. Você, Satanás, é um mentiroso. Suas dores, seus sintomas, suas palavras são mentiras. Você é o pai da mentira. Jesus declarou isso. Em seguida, agradeça ao Senhor pelo seu livramento. Satanás, você já sabe de tudo isso. Quando ele percebe que você descobriu a verdade, obedece o que você lhe ordena. Poucos cristãos reconhecem que estão livres do domínio dele. Mesmo consciente disso, o diabo continuará sua agressão contra a vida deles, a menos que descubram que lhes pertencem. Muitos morrem prematuramente porque não conhecem os seus direitos em Cristo. Crucificado, sepultado e ressurreto com Cristo. Quando Jesus foi crucificado, fomos crucificados com ele. Já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2.20 Se, pois, estás mortos com Cristo, então Cristo foi sepultado e fomos sepultados com ele. Quando Jesus ressuscitou no túmulo como vencedor, ressuscitamos com ele. Verificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com ele. Efésios 2.5.6 Quando Jesus regressou ao trono e aceitou-se à direita de Deus e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo e Jesus, juntamente com ele. Efésios 2.6 Porque somos feitura sua, criados em Cristo e Jesus. Efésios 2.10 Por Jesus Cristo. Deus nos fez o que somos, uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Segundo a Coríntios 5.17 Somos agora uma nova criatura, feitas à semelhança de Deus, pelo poder de Jesus Cristo. Deus nos concede a sua natureza, seu amor, sua fé e a sua vida, seu espírito e seu poder. Fomos recriados. Tudo o que Jesus fez, todas as coisas que conquistou foram para nós. Ele não tinha necessidade de vencer Satanás para si mesmo. Cristo não tinha os próprios pecados para levar, porque não havia pecado antes de tomar as nossas iniquidades. Ele fez isso para nós. Jesus não tinha as próprias enfermidades para carregar, porque nunca adoeceu antes de ficar doente por nós. Isso foi realizado para nós. Ele venceu por nós, e aí, agora, que estamos recriados em Cristo Jesus e feitos participantes com Ele, tomamos-nos vencedores por meio dEle. Em todas essas coisas, diz Paulo, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Tudo o que Jesus fez foi para nós. Aquilo que Jesus fez foi para nós. E agora somos participantes da sua vitória. Éramos cativos, mas Cristo nos libertou do cativeiro. Éramos amaldiçoados pelo pecado e pelas enfermidades, mas Cristo, o nosso Redentor, livrou-nos dessa maldição e salvou-nos do domínio do inimigo. Éramos fracos, mas o Senhor se tornou nossa fortaleza e somos fortes. Estávamos acorrentados e aprisionados, mas Cristo nos livrou da escravidão. Éramos doentes, mas Cristo carregou as nossas enfermidades e as nossas dores levou. Portanto, agora, pelas suas feridas, fomos sarados. Lembre-se de que alguém era escravo de Satanás, era amarrado pelo pecado e pela sua penalidade à enfermidade. Estava sujeito à autoridade de Satanás, mas agora está livre. Já lhe foi apresentada a proclamação da emancipação de Cristo, a Bíblia. Não seja mais escravo. Faça como os escravos dos Estados Unidos quando ouviram a leitura da proclamação da sua emancipação. Reclame sua liberdade. Haja conforme seu livramento. Você está livre. Proclame e confesse a sua libertação e creia nela. A redenção é um fato. Haja de acordo com a sua liberdade. Já afindou seu cativeiro. Abriu-se a sua prisão. E já lhe foi concedida a liberdade. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Isaías 61, 1 A tradução de Mofá diz Para dizer aos prisioneiros que eles estão livres E para dizer aos cativos que estão libertos Capítulo 2 A derrota de Satanás Leia atentamente Para isso o Filho de Deus se manifestou Para desfazer as obras do diabo 1 João 3, 8 Agora leia E despojando os principados e potestades Os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo Colossenses 2, 15 Conforme esses versículos Jesus destruiu as obras do diabo Despojou-os do seu poder e triunfou sobre ele Uma vez que as suas obras foram desfeitas E ele foi privado do seu poder Satanás é o inimigo derrotado O triunfo de Jesus foi o nosso triunfo E a sua vitória A nossa vitória Ele não fez nada para si mesmo Mas fez tudo por nós Venceu Satanás por nós Venceu Satanás por nós Despojou-o do poder por nós Destroçou suas obras por nós Derrotou-o por nós Satanás foi vencido Ainda Tenta por Jesus Por meio do seu corpo Que é a igreja No cativeiro Aquele que foi derrotado Procura barrar o seu próprio mestre A igreja Entretanto De acordo com o Novo Testamento Foram dados à igreja O poder e a autoridade Sobre o inimigo já vencido Você ainda se sujeita a Satanás? Não Levante-se E saia desse cativeiro Declare que você é o vencedor Então cuide de reter firme A sua confissão Da palavra de Deus Porque fiel é o que prometeu Conforme Hebreus 10, 23 Diz F.F. Bosworth Todo crente pode tornar-se Logo dominador Dominador do diabo Jesus ao ressuscitar Deixou para trás Satanás Eternamente derrotado Lembre-se que Satanás É o inimigo vencido para sempre Lembre-se de Satanás Como aquele sobre quem Jesus e você E seu nome tem domínio E autoridade completo A Bíblia declara Que fomos feitura do Senhor Recriados em Cristo Jesus Efésios 2, 10 Se alguém está em Cristo Nova criatura é 2 Coríntios 5, 17 Somos positivamente Feitos novas criaturas em Cristo Tornamos-nos membros do seu corpo Da sua carne E dos seus ossos Efésios 5, 30 Portanto Conforme esses versículos Tornamos-nos o que Cristo é Estamos nele Jesus Confirmou isso Quando disse Aquele que crê em mim Também fará as obras que eu faço João 14, 12 Temos agora autoridade para fazer Em seu nome As mesmas obras que realizou Em seu ministério terreno Se isso é verdadeiro Com relação às nossas obras É igualmente verdadeira A nossa posição perante Deus Deus colocou-nos em Cristo Em quem temos a redenção Efésios 1, 7 O Pai nos vê em Cristo Recebemos também a sua plenitude João 1, 16 Esses fatos Constituem a nossa confissão E pensamos Falamos Oramos E nos comportamos De acordo com a nossa declaração Contar o que Satanás está fazendo Em nossa vida É negar Que somos em Cristo Quando você toma o conhecimento Do que Jesus afirma Que você é Então age de acordo com isso Confessando o que ele fez por você Isso glorifica a Deus E a sua palavra Quando Jesus diz em Marcos 9, 23 Tudo é possível ao que crê Queria dizer que tudo é possível ao crente Que grandes mestres o Senhor nos tornou Cremos nele Mas quem é ele? O que ele é? Se somos criados nele Então o que significa isso? Se é nele que vivemos Movemos e existimos Então convém descobrir tudo acerca dele Cristo que vive em nós O homem à destra de Deus Que me amou e morreu por mim Agora vive por mim Ele foi resposta de Deus Ao clamor universal dos homens Ele é Deus Que se manifestou em carne Jesus não era um filósofo buscando a verdade Ele era a verdade Não era um místico Mas a realidade Não era um reformador Mas um recriador Não era um visionário Mas a luz do mundo Ele nunca calculava Apenas sabia Jamais se apressava Temia ou mostrava fraqueza Nunca vacilou Estava sempre pronto Estava sempre certo Havia convicção em tudo o que ele dizia E fazia Jesus não tinha qualquer sensação do pecado em si Nem necessidade de ser perdoado Jamais solicitou conselho Sabia por que viera De onde viera E quem era Conheceu o Pai Os céus E sabia para onde ia Conheceu os homens E Satanás Não tinha falta Nem limitação em si mesmo Somos recriados em Cristo Jesus Estamos nele E somos membros dele Jesus não sentia medo Não conheceu derrota Não recuou diante da dor Nem ao ser tratado brutalmente Foi o mestre quando o prenderam E em seu julgamento Foi todo poderoso Sendo apenas homem Ele está em nós Cristo vive em mim Galatas 2.20 Para que Cristo habite Pela fé No nosso coração Efésios 3.17 Cristo em vós A esperança da glória Colossenses 1.27 Cristo é a nossa vida Colossenses 3.4 Mas vós sois dele Em Cristo Jesus 1 Coríntios 1.30 Jesus Cristo está em vós 2 Coríntios 3.5 Esses fatos Não são quase atordoantes Quando a igreja perceber A sua posição em Cristo Jesus E aquilo que Deus nos tornou Por intermédio de seu filho Declarará esse tipo de confissão Em vez de falar em suas fraquezas Faltas Incapacidades E enfermidades Ela se tornará novamente O corpo invencível de Cristo E ocupará novamente o seu lugar Como a igreja do novo testamento Avançando neste triunfo glorioso da fé Sabendo de sua relação com Deus E a sua posição Como cristão recriado em Cristo Você deve lembrar-se De que foi autorizado A empregar o seu nome E este nome controla Satanás E suas obras E foi dado legitimamente A todo cristão Para que o empregue Em meu nome expulsarão demônios Marcos 16.17 Se podemos expulsar demônios Podemos expulsar as enfermidades Que os demônios trazem Lembre-se Satanás está eternamente derrotado Capítulo 3 O Convite Jesus disse E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará João 8.32 O conhecimento dessas grandes verdades Da redenção Torna possível Que Deus cumpra Todas as suas promessas Para você Convém acrescentar contudo Que as promessas São para os que aceitam A Jesus como Salvador O homem me perguntou Você pode orar Para que eu seja curado Respondei Certamente Mas você é cristão Está realmente salvo Não Falou o homem Questionei Então por que pede Para Deus que te cure Se não o ama O bastante Para servir a ele Ora Só pensei em ficar curado Ele respondeu Você pode ficar curado E certamente ficará Mas primeiro Aceite Cristo Como seu Salvador Então ele terá prazer Em restaurá-lo Argumentei Por que você pediria A Deus Para que lhe desse Mais força Para servir ao diabo Se você servir a Deus Ele Jeová Rafa O Senhor que cura Terá prazer Não apenas em curá-lo Mas também em cumprir Cada uma das suas promessas Em você E mantê-lo feliz Pelo resto da vida O homem pensou seriamente Aceitou a Cristo Foi convertido E de forma maravilhosa Sarou de imediato Talvez você seja Um dos que deseja A cura para o seu corpo Mas não tenha a alegria De saber Que tudo está bem Em sua alma Se é o seu caso Lembre-se De que o melhor momento Para ser salvo É agora Eis aqui agora O tempo aceitável Eis aqui agora O dia da salvação Segundo a Coríntios 6,2 Deus está esperando Para derramar As suas bênçãos Sobre a sua vida Ele deseja Revelar-se a você Em toda a sua plenitude A pessoa que nunca aceitou A Cristo como salvador Deve lembrar-se de que Todos pecaram E destituídos Estão da glória de Deus Romanos 3,23 Se vos não arrependeres Todos de igual modo Perecereis Lucas 3,5 Jesus disse Necessário-vos era ser de novo João 3,7 E Paulo afirmou Se alguém está em Cristo Nova criatura é Segundo a Coríntios 5,17 Toda pessoa pode E deve saber Que está salvo A Bíblia diz Sabemos que passamos Da morte para a vida 1 João 3,14 Há muitas coisas Que nunca sabemos Mas graças a Deus Podemos saber Que passamos Da morte para a vida No momento em que Definir as suas ações E seguir o padrão bíblico Terá conhecimento disso E que a bênção É saber que tudo vai bem Com a sua alma Alguns talvez perguntem Como posso saber Se estou salvo Como tenho certeza De que meus pecados Foram perdoados O carcereiro de Felipos perguntou Senhores Que é necessário que eu faça Para me salvar E eles Paulo e Silas Disseram Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu e a tua casa Atos 16,30 e 31 Jesus disse Quem crer e for batizado Será salvo Marcos 16,16 Paulo declarou Se com tua boca Confessares ao Senhor Jesus E em teu coração Creres que Deus o ressuscitou Os mortos Serás salvo Romanos 10,9 Pedro disse E acontecerá Que todo aquele Que invocar o nome do Senhor Será salvo Atos 2,21 Todos esses versículos Têm uma promessa definida Você será salvo Se você atender Definitivamente Ao que eles exigem Será salvo A oração da cura Agora que você aceitou Cristo como seu Salvador Você é um filho de Deus E tem o direito Ao cumprimento De toda E qualquer promessa Que o Senhor Fez a sua família Se precisa de cura Ore neste momento E seja curado Da mesma maneira Que você foi salvo Cristo levou As suas enfermidades E pelas pisaduras dele Você foi sarado Aquele que perdoou As suas iniquidades Também curou Todas as suas enfermidades Jesus disse E esses sinais Seguirão os que crerem Em meu nome Expulsarão demônios E por nós Mostrarão os enfermos E os curarão Marcos 6,17 e 18 Como filho de Deus Se você precisa de cura Use seus direitos Em oração E dessa forma Seja liberto E curado Onde estiver Agora que você Está terminando A leitura deste volume E tomou conhecimento Dos seus direitos em Cristo Como cristão Concretize a sua fé Repreenda o inimigo Que tenha interferido Em sua saúde E seja abençoado Conforme a promessa É ele que Sara Todas as suas Enfermidades Salmo 103,3 Se você está doente Ou incapacitado Ou de alguma forma E crê na mensagem Da libertação Que apresentamos Neste livro Se está pronto Para concretizar A palavra Colocando a fé Em ação Olha assim Pai Celestial Graças te dou Porque me revelaste A verdade Graças te dou Porque Cristo me redimiu Das maldições E das doenças Fazendo-se enfermo Em meu lugar Graças te dou Porque pelas tuas pisaduras Fui sarado Estou muito grato Pois Não preciso levar As minhas enfermidades Como também Não preciso levar Os meus pecados Porque tu me revelaste Cristo Meu eterno substituto Que em meu lugar Levou as minhas Enfermidades E meus pecados Estou muito contente Pois conhecer a verdade Que Satanás É responsável Pelas minhas Enfermidades E eu tenho direito E autoridade Legais Sobre todos os demônios Agora Pai Venho conforme As escrituras Esperando que Tu guardes A tua palavra E cumpras A tua promessa Eu sou o Senhor Que te sara Repreendo o inimigo Que tem causado O meu sofrimento Em nome de Jesus Cristo Ordeno que a causa Da minha doença Saia E que todo sintoma Seja destruído Pelo poder Do meu Senhor Que está presente Pai Graças te dou Porque tu ouviste A minha oração E me respondeste agora Reivindico a promessa Da cura Para que o meu corpo Pela fé Em tua palavra Não se permita Que está escrito Eu velo sobre a minha palavra Para cumprir Para cumprir Jeremias 1.12 Shalom